Sem saber Por que te amai assim Porque chorei por mim Sem saber Com que punhais tu feras Magoas-me mais e queres Sem saber Onde é que estás nem como E o que te trouxe sem louco Onde é que estás nem como Sem saber Se tanto amor devora Mais do que a dor que chora Sem saber Se vais mudar Se então Podes voltar Ou não Sem saber Se em mim mudou a vida Se em ti ficou perdida Sem saber Sem saber No coração de bois No coração dos dois Sem saber Se em mim mudou a vida Sem saber Sem saber Sem saber Quanto me dois Na voz Ou se há heróis em nós Sem saber Se em mim mudou a vida Sem saber Se em mim mudou a vida